Professor Romildo Gabriel de volta aqui no canal Matemática sobre Medida trazendo mais uma videoaula para você que acompanha o nosso trabalho aqui nas redes sociais pedindo a você que não é inscrito ainda que se inscreva e que compartilhe também essa videoaula com os seus amigos na videoaula de hoje dando continuidade aos vídeos que eu venho postando aí sobre cálculo de área e volume hoje a gente vai calcular a área total e o volume de um prisma reto cuja base é um retângulo certo como o desenho é feito a mão eu sempre peço para que você não considere a desproporcionalidade do desenho aí pode parecer maior pode parecer menor mas vamos julgar o que a questão está falando vamos considerar melhor dizendo então se a questão está dizendo que isso aqui é um retângulo então vamos tratar ela como um retângulo independentemente da forma desproporcionalizada vamos lá na videoaula anterior eu mostrei um vídeo eu fiz um vídeo sobre um prisma hexagonal hoje é o prisma reto retangular então aqui o comprimento da base é 6 centímetros e a largura é de 4 centímetros ok eu gosto de começar pelo volume o volume de um prisma retangular é a seguinte é a área da base vezes a altura a área da base vezes a altura tá vou colocar aqui mesmo então o volume é igual a área da base comprimento vezes a largura 6 vezes 4 24 24 que centímetros quadrados essa área aqui também é a mesma né são iguais essas bases né centímetros quadrados colocar logo aqui porque eu vou precisar dela né para que você fique ligadinho aí na informação na hora que estiver que eu estiver calculando a o cálculo da área total então aqui a área da base não é 24 a área da base é 24 você tem 24 vezes a altura que é 20 então o volume desse prisma é de 20 vezes 24 né 20 vezes 24 24 vezes 20 dá no mesmo que vai dar 480 centímetros cúbicos tá aqui o volume do prisma né e a área a área vou colocar aqui a área total ela é dada por duas vezes a área da base mais a área lateral certo temos duas vezes a área da base tá vendo por isso que eu já deixei ela aqui certo então aqui a área total né é igual a duas vezes a área da base a área da base é 24 né então você tem duas vezes 24 mais a área lateral presta atenção agora ó você tem duas faces né medindo 6 por 20 e você tem duas faces medindo 4 por 20 ok então aqui ó 6 vezes 20 dá 120 120 vezes 2 não é isso ó então você tem aqui é 2 vezes 120 que eu poderia estar fazendo direto mas eu estou marcando aqui para que você entenda você tem duas faces iguais a essa né por isso que eu estou multiplicando por 2 e agora você tem duas faces né de 4 por 20 4 vezes 20 dá quanto não é 80 80 vezes 2 então aqui ó mais 80 vezes 2 ou 2 vezes 80 tanto faz então a área total desse prisma né então a área total desse prisma né será igual a 2 vezes 24 dá 48 mais 2 vezes 120 2 vezes 120 dá 240 mais 2 vezes 80 né 160 vamos somar tudo agora agora a área total será a área total será ver aqui ó 240 mais 160 pessoal pega esses 40 daqui joga aqui a 200 então vai dar 400 440 e 48 440 e 8 440 e 8 centímetros quadrados tá aí essa é a área total né desse é o volume desse prisma 480 centímetros cúbicos é o volume e 440 e 8 centímetros quadrados é a sua área total tá aí meus amigos essa foi mais uma e até a próxima vídeo aula com o professor robinho do gabriel aqui no canal matemática sobre medida tchau tchau e até uma próxima